Olá, comunidade do ICL. A gente está recebendo aqui a advogada Juliana Birimbá. Ela atuou na defesa do senador Flávio Bolsonaro durante pouco mais de um ano. Quero primeiro dar aqui boa tarde para ela. Você explica para a gente como que você entrou na defesa do senador Flávio Bolsonaro? Sim, boa tarde Juliana. Prazer falar com você. Prazer imenso falar com o ICL, que eu assisto todos os dias da minha vida, várias vezes por dia. Eu entrei na defesa por meio, eu era sócia de um escritório e esse escritório, a outra sócia do escritório trouxe esse caso. Ela captou esse caso e trouxe o caso para o escritório e ela conduziu a maior, a vastíssima maior parte do caso do senador Flávio. Sobre essa reunião do dia 25 de agosto de 2021, vou pular aqui. Um tanto que eu sei que ela era, a Luciana Pires era a criadora da tese sobre a mudança de foro. E o seu trabalho, no caso, sei que tinha a ver com a análise dos RIFs e, enfim, de eventuais questões processuais. No dia 25 de agosto, vocês estavam em Brasília. Você pode explicar qual era a agenda, por que vocês estavam em Brasília? Sim, nós fomos a Brasília para protocolar esse pedido de apuração especial do SERPRO no GSI. Embora, apesar da ideia inicial ser fazer esse protocolo direto na Receita Federal, essa tinha sido a minha orientação inicial, a minha orientação técnica, que depois a outra advogada mudou e me disse que deveria ser feita para o gabinete de segurança institucional. Foi ideia da Luciana Pires, a outra advogada, sua ex-sócia, a ideia de levar o pedido de apuração especial ao GSI. Juliana, olha, eu não sei se a ideia foi dela, né? Eu sei que a defesa do senador Flávio contava com várias outras pessoas. Agora, quem disse a mim, olha, então, muda esse endereçamento para o gabinete de segurança institucional, quem determinou isso para mim foi ela, né? Ela, naquele caso, ela era dona do caso dentro do escritório e a determinação final sempre é de quem trazia, era sempre de quem trazia o caso para o escritório. Então, naquele caso, ela entendeu que o certo seria levar isso para o gabinete de segurança institucional e eu adaptei e fiz toda a fundamentação para que isso pudesse ser feito dentro da lei e levado para o GSI. Foi lá em Brasília, vocês saíram do Rio de Janeiro já sabendo que iam para o encontro no GSI para fazer esse protocolo e como é que surgiu a questão da reunião? Porque uma coisa é o protocolo, outra coisa é ir até o Palácio do Planalto encontrar, enfim, o presidente, o ministro do GSI. Conta para a gente como que foi isso. Nós fomos para Brasília para fazer esse protocolo, né? Foi essa a razão da viagem. Nós passamos... Eu não me lembro realmente se nós chegamos num dia e isso foi feito no outro dia, eu não me lembro que dia foi, mas eu me lembro que no dia 25 nós passamos a tarde no hotel esperando porque alguém nos perceberia para fazer essa... Para que nós pudéssemos fazer esse protocolo. Até porque, imagina, eu nunca tinha feito na vida um protocolo no gabinete de segurança institucional, eu não sabia nem por onde começar, né? Assim, indo lá, onde é que eu deveria ir, o que é que eu deveria fazer. E aí, em algum momento, pouco antes de a gente sair, ela me disse a gente vai ser recebida agora pelo general Heleno. Aí eu falei, tá bom, a gente se arrumou e nós fomos para o Palácio do Planalto. Assim, eu acreditando fielmente que nós iríamos encontrar o general Heleno e um assessor do general Heleno. E aí vocês vão ao Palácio do Planalto. O comunicado que você recebeu dela foi de que iriam a um encontro com o ministro. Com o ministro. Que quem nos receberia no GSI seria o general Heleno. Isso que eu fiquei sabendo. E aí eu fui. E aí, nesse ponto, Juliana, eu não vi nenhum tipo de... Não me espantou, né? Uma vez que nós estávamos indo protocolar um pedido sobre o filho do presidente da República e numa matéria que era extremamente estratégica, né? Extremamente complicada. Porque, afinal de contas, eu estava ali afirmando que havia uma estrutura dentro da Receita Federal que fazia... Que tinha práticas não republicanas dentro da Receita Federal do Brasil. Eu queria aí que você explicasse... Aí vocês foram ao Palácio do Planalto. Aí no Palácio do Planalto, conta o que aconteceu. Vocês chegaram lá e o que aconteceu depois? Nós chegamos ao Palácio do Planalto e aí ela falou o nome de alguma pessoa. Não foi de general Heleno, nem de ninguém com nenhum posto que eu me lembre, assim. E ela disse o nome. Olha, nós viemos falar com o fulaninho de tal. Nós subimos. E aí eu me lembro que nós entramos por várias salas, assim como se fossem umas salas interligadas umas às outras. E aí, como foi minha surpresa, quando eu entro numa sala, e é aquela sala, é a sala, é o gabinete presidencial, né? Aquela sala que tem o... Eu entrei por aqui, aí para lá que tinha aquele portinário enorme, lindo, a mesa e, enfim, aí a janela para lá. E aí estava o presidente, o Ramagem, aí do lado de cá estava o general Heleno, a cadeira vazia na cabeceira e uma outra cadeira vazia ao lado do general Heleno. Aí eu perguntei onde é que eu poderia me sentar e um deles me disse para eu sentar e, por absoluto acaso, eu me sentei na cabeceira também. E a Luciana sentou aí, a doutora Luciana? Ela se sentou ao lado do general Heleno. Foi tudo uma grande surpresa. Ali é que você se deu conta de que você ia tratar do assunto para além do ministro com o presidente da República na época, o Jair Bolsonaro? É, foi uma enorme surpresa para mim. Eu tive que me recompor na hora, assim, né? Foi um choque. E, de fato, foi, né? Eu vi muitas pessoas falando assim, Ah, aqui, imagina, se ela não sabia. Eu olhei, quando eu me dei conta, eu tive que, em uma fração de segundos, falar assim, bom, você está aqui para fazer esse trabalho aqui, você vai fazer esse trabalho. Então, eu fui, cumprimentei, falei boa tarde para todas as pessoas e me sentei e logo que a Luciana introduziu a conversa e aí eu apresentei a investigação. A Luciana fez a introdução, então, ela tinha conhecimento de que o Bolsonaro estaria ali? Ela não manifestou surpresa? Não. Ela não manifestou nenhuma surpresa. Eu não sei te dizer, eu não tenho como saber se ela sabia ou não que o Bolsonaro estaria ali. Eu sei que eu não tinha a menor ideia. E acredito que ela, que se ela soubesse, ela não... Eu acho que é natural supor que se ela soubesse, ela não teria me dito. Acho que não seria um expanso por isso. Como sua sócia, ela não iria lhe informar que você ia encontrar o presidente? Esse caso todo, né? Sobre o caso do senador Flávio, eu soube muita pouca coisa. Eu tive acesso... Eu tinha lá acesso... Eu entrei no caso, né? O escritório entrou no caso em um determinado período em que eu estava com um outro caso muito grande, muito difícil de ser feito. Eu gosto de atender um caso por vez para poder dar atenção total para aquele cliente. E eu fiquei um ano num caso muito complexo e eu não prestei atenção em absolutamente nada. Eu sabia... Quem cuidava do caso, então, no dia a dia era ela. Você foi para essa reunião por causa da questão da sua tese em torno da receita. Eu fui para essa reunião por conta dessa tese, exclusivamente por conta disso. E, assim, muito com absoluta certeza porque ela precisava que alguém explicasse, porque é um assunto muito técnico mesmo. Entendeu? Então, eu acredito que só por isso, que se ela tivesse a possibilidade de fazer essa explicação, certamente eu não teria sido sequer chamada para isso. Mas, doutora Juliana, antes da gente falar um pouco mais sobre essas questões que envolvem a receita, eu preciso perguntar uma situação. Este encontro no Palácio Planalto, o ministro do GSI, o Alexandre Ramagem, que você devia supor, saber que era o chefe da ABIN, e vocês iam discutir a parte da estratégia da defesa do Flávio Bolsonaro, que estava num momento muito delicado, o Queiroz tinha sido preso, a mulher do Queiroz tinha passado um tempo foragida, havia ali no bastidor, desculpa usar a palavra, mas é essa a que eu ouvia, um certo desespero em torno da denúncia que estava prestes a acontecer ali a qualquer momento, a gente não tinha muita noção exatamente de quando ela foi apresentada em outubro, ou seja, uns dois meses depois, mais ou menos, dessa data, mas tinha uma certa corrida em torno de algo que pudesse derrubar a investigação, e aí eu lhe pergunto, primeiro, você não se preocupou com o que esse encontro como um todo representava, com a possibilidade disso ser um uso ilegal do Estado em defesa do filho do presidente da República? Juliana, eu absolutamente sempre me preocupo com esse tipo de questão, isso é o número um. Número dois, eu não estava lá para falar nem com o Ramagem, nem com o presidente da República, nem para discutir estratégia de defesa com nenhuma pessoa, eu estava lá para unicamente fazer um protocolo de uma peça no GSI. Por que eu deveria falar com o general Heleno? Não é discutir uma tese de defesa do Flávio Bolsonaro, uma estratégia, a intenção não era essa. Qual era a intenção? Era fazer um despacho, como você faz com absolutamente qualquer autoridade quando você vai fazer um protocolo de alguma coisa. Ele era o ministro do GSI, eu estava levando uma peça para protocolar no GSI e o que eu imaginei que estivesse acontecendo era, olha, você precisa ir lá para despachar com o ministro para poder fazer para que a peça seja admitida. assim, doutora, vou insistir nesse aspecto porque, assim, a senhora advogada criminal é extremamente experiente, já atua em vários casos, não é comum ir protocolar junto ao ministro, o ministro de Estado, um pedido de informação, tem um protocolo dentro das instituições. Eu vou insistir sobre se não existiu, isso estava dentro da orientação da outra advogada, não existiu nenhuma preocupação em torno, porque esse encontro não estava nem na agenda do presidente da República. É, isso eu não tenho, isso realmente eu soube depois que não estava, logo depois isso foi noticiado e ali eu soube que não estava na agenda do presidente da República. Eu acredito que todos os encontros do presidente da República têm que estar na agenda. Agora, por que não estavam? Eu realmente não faço a menor ideia. Agora, Juliana, entendo só uma coisa, de fato, existe essa, é, você vai desfachar com o ministro do GSI fazer um... A questão é, existe uma lei, você conhece a lei que rege o GSI? A lei que trata das atribuições do GSI, que, inclusive, eu descobri que ela existia e o que tratava a lei, fazendo essa peça no momento em que me disseram que eu deveria mudar o endereçamento para o GSI. nessa lei, isso é uma lei, uma lei federal, que diz o seguinte, que o GSI, uma das obrigações do GSI, uma das atribuições do GSI é cuidar da segurança do presidente da República e da família do presidente da República. E aí, o que acontece? Nós tentamos, antes, fazer essa, fazer de outra forma, assim, descobrir como é que a gente poderia fazer essa apuração especial, por exemplo, diretamente pela Receita Federal, que era o que eu achava que deveria ser feito. Eu achava que, apesar de tudo, deveria ser feito pela Receita Federal, deveria ser protocolada pela Receita Federal, que, aliás, depois foi o que o Ramagem disse que deveria ter sido feito e ele acabou, e isso acabou sendo efetivamente feito. Só que, olha só que coisa, esse caso destas pessoas que fazem isso na Receita Federal, esse caso já tinha sido levado, Juliana, até o Supremo Tribunal Federal, e é um caso extremamente grave, né? Só para a gente não se perder numa coisa que você está falando aqui, porque você citou a lei, essa lei federal sobre a atuação do GSI e a questão da segurança do presidente dos filhos, mas a segurança física, né? o que justificaria sendo ele investigado no caso criminal de lavagem? Então, deixa eu te dizer, de fato, essa é uma, eu, posteriormente, sei lá, uns meses depois, eu consultei um constitucionalista para saber sobre isso, né? E ele me falou exatamente isso, ele falou assim, não, mas o GSI é segurança física. Então, só que, e foi eu que fiz, eu que fiz o pedido, essa fundamentação com base nessa lei. Ao meu entendimento naquele momento, lendo a lei, eu não entendo, até aquele momento eu nunca tinha visto nada sobre segurança institucional, Juliana. Eu sou advogada criminal, ainda que eu atue em causas complexas, eu nunca tinha atuado numa causa complexa de um filho de presidente da república, né? Então, eu não sabia disso, não me disseram, olha, vai, busque o fundamento nessa lei aqui, porque tem essa lei aqui. Eu fui lá e busquei o fundamento, coloquei da forma que me foi colocada. Não me pareceu naquele momento, de fato, que era coisa que extrapolasse qualquer tipo de atribuição do GSI. E eu escrevo na peça, não sei se vocês já tiveram acesso à peça, imagino que sim, mas eu escrevo na peça, que é a segurança, institucional, porque existe, Juliana, uma, ainda que seja o Flávio Bolsonaro ou que seja qualquer outra pessoa, e a gente estava falando de uma operação que envolvia 22 gabinetes da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, existia, a meu ver, uma insegurança absoluta e que precisava que fosse feita alguma coisa. Agora, de fato, eu concordo com você, eu acho que você está absolutamente correto, eu acho que isso deveria ter sido endereçado, tem gente que acha que é o Ministério Público, eu não acho, eu acho que deveria ter sido endereçado inicialmente à Receita Federal. Mas devo entender por essa sua resposta que você atendeu um pedido da sua sócia e não exatamente o que você queria fazer? Exatamente isso, mas é porque, veja uma coisa, a gente tinha uma sociedade, ela trazia determinados clientes, eu trazia determinados clientes. Ainda que uma e outra eventualmente trabalhassem uma no caso da outra, a palavra final era necessariamente de quem trouxe o caso. Então, sempre tinha uma que era dona daquele caso. Então, a palavra final era daquela pessoa. Então, eu simplesmente fiz. O que eu não queria deixar de fazer de jeito nenhum, Juliana, e aí eu digo totalmente minha culpa, eu não queria deixar de levar adiante esse caso da Receita Federal. Era isso que eu queria fazer. Esse era o meu objetivo. Antes da gente seguir, até porque, ainda falando, eu estava falando sobre a questão da reunião, mas aí ouvindo o áudio da reunião, uma coisa que ficou clara e não era clara antes, só quando a gente soube da existência da reunião, é o tanto que o Bolsonaro se colocou de maneira proativa em fala com o Canuto, vamos atrás do cérebro, porque eu vou falar com o Canuto, o Flávio faz outra coisa. Presidente, eu sou aqui, não tem nada. Não, não, não. Eu quero que você, eu não posso. Quem interessa para a gente resolver? Eu acho que no cérebro, se a gente puder, mas qual a opinião? Não vai derrubar, não vai derrubar. Não vai derrubar. Eu falo com o Canuto, agora eu falo com o Flávio, então, qualquer hora do dia, não é? Qualquer hora do dia. Não, não. Quando você escutou eles falando sobre isso, você não se preocupou com a ideia daquilo parecer, a possibilidade de um crime de advocacia administrativa, tráfico de influência? Juliana, eu não escutei isso acontecendo. Eu imagino, eu até falei isso agora com outro jornalista, eu falei, cara, isso deve ter acontecido quando teve alguma conversa paralela ali. Eu não, eu imagino que se você for olhar o áudio, ouvir o áudio, eu não ouvi o áudio ainda, mas eu imagino que esses pontos, quando vocês forem ouvir o áudio, eu tenho muita certeza de que isso foi falado quando eu estava, eu devia estar ou falando com o Ramagem, ele falando isso com o General Heleno ou com a outra pessoa, eu não ouvi isso, eu só ouvi disso. Não, tem um determinado momento em que ele pergunta para você e para ela, o que a gente faz para resolver isso? E aí, vocês duas respondem sobre a necessidade de falar com o Serpro, e aí ele fala, ah, eu então vou falar com o Canuto, fala que é um ministro meu, ele meio dá, é como se ele falasse assim, fala uma expressão, é homem meu. e aí ele começa a tomar uma posição proativa, usando o cargo de presidente da República para encontrar, enfim, maneiras de atender esse pedido em torno do protocolo, ele próprio. Então, assim, é diferente da ideia de fazer um protocolo e pedir informação, é o presidente da República solicitando aquilo que era para a defesa do senador Flávio Bolsonaro. Eu realmente não me lembrava desse momento e o fato é que, assim, eu me lembro muito de alguns momentos com muita clareza e eu me lembro dos momentos que me trouxeram desconforto, eu não me lembrava disso como um momento que me trouxe desconforto, na verdade, eu não me lembrava sequer que isso tinha acontecido, mas imagino, né, se você está dizendo que aconteceu, tenho certeza que aconteceu. Não acho que nenhum... Eu sou da seguinte opinião, Juliana, que é público, é público, que é privado, é privado e as coisas têm que ser feitas dentro da maior legalidade. E quais foram os momentos que se causaram desconforto? Você disse que esse não era um momento, mas existem outros? Não, o momento, o meu momento da chegada me causou um grande desconforto, assim, esse momento foi, para mim, um momento que me... que eu realmente precisei me recolocar e entender o seguinte, eu sou advogada, eu vim aqui fazer isso. Teve algum outro momento que me causou um desconforto? Foi quando o... Quando o Ramagem levou, ele pegou a peça para levar para a Receita Federal. É isso, nesse momento eu também não fiquei satisfeita com isso. Por quê? Por que você não ficou satisfeita? Porque ele não era advogado do caso, né? E aí, tanto é que assim que a gente chegou ao carro, eu falei, a gente precisa pegar de volta essa peça. E aí, a Luciana foi no dia seguinte buscar a peça com o Ramagem. Até porque, Juliana, naquela peça eu apresento toda a investigação do Sindifisco. E a investigação do Sindifisco apresenta diversos funcionários que foram perseguidos por esse grupo e foram excluídos sem nenhum tipo de razão a não ser uma perseguição. Então, eu estava muito preocupada com os dados dessas pessoas, entendeu? Com alguma coisa que pudesse ser feita com essas pessoas com alguma forma de represália. Então, essa foi a minha grande... Isso foi um grande incômodo para mim. Mas... Eu não queria que ele levasse... Não te preocupou toda essa ação direta? Quer dizer, ele ficou com um documento que era da defesa para atender um pedido da defesa também. Um documento da defesa para pedir um documento da defesa. E sim, e tanto eu me incomodei com isso profundamente que assim que a gente chegou ao carro eu pedi que a Luciana... Porque não era a interlocução deles, entendeu, Juliana? A interlocução sempre foi com ela. E aí eu pedi a ela e ela, de fato, entrou em contato e no dia seguinte ela pegou de volta ela pegou de volta a peça. E era uma peça... Você vê, ele não poderia... O que eu acho... O que é importante deixar claro também é o seguinte, ele não poderia formalizar esse pedido no GSI, na Receita. O endereçamento e a fundamentação estavam todas para o GSI. A outra peça que fala da Receita eu tinha no meu notebook. Entendeu? porque já estava pronta a peça com a fundamentação da Receita que era que eu tinha feito inicialmente. Então, toda essa... Então, não tinha nenhum sentido ele estar com aquilo. Eu realmente... O que ele fez a partir dali, Juliana, eu não faço a menor ideia. Eu encontrei o Ramagem mais uma vez na minha vida no Congresso Nacional. Um dia, passei por ele. Não tive mais absolutamente nenhum contato com ele. Ainda que eu conheça pessoas que tenham contato com ele, eu não tenho absolutamente nenhum contato com ele, nem nunca tive. E acho bastante difícil que eu venha até algum dia. Então, nem com ele, nem com o General Heleno, nem com o Bolsonaro. Não tenho absolutamente nenhum contato. mas tem um outro aspecto que, assim, a senhora está falando sobre um desconforto, sobre nos sentir bem com ele ter ficado com essa peça. Mas também, dentro dessa reunião, tem um momento lá que eles usam uma expressão tem que ser fechadíssimo, a gente nunca sabe quem está gravando. Eles próprios dão a entender, até porque pediram para vocês deixar os celulares do lado de fora. Eles dão a entender que eles estão fazendo uma coisa que é escondida, uma coisa que não deveria estar acontecendo. Aí a senhora fala sobre essa questão de pedir a peça de volta. Eu não tenho como negar que eu olho para tudo isso e me parece que os envolvidos todos nessa reunião sabiam que essa reunião jamais poderia ter acontecido dentro do Palácio Planalto para discutir esse assunto. O Bolsonaro naquele momento não estava como o pai do Flávio, ele estava no cargo e na cadeira e na sala do presidente da República do Brasil. Concordo com você que ele ali não tem como dissociar uma coisa da outra, Juliana. Eu não teria falado sobre esse assunto com o presidente da República se o presidente da República não fosse pai do Flávio. Por quê? Porque existe o sigilo profissional. Então, eu só pude falar com ele por ele ser pai do Flávio, não por ele ser o presidente da República. Número um. Número dois, de forma nenhuma o fato de eu ter dito desse meu desconforto de pedir que o Ramagem devolvesse a peça para a gente foi uma não preocupação minha. Pelo contrário, eu tanto me preocupei, eu entendi que aquilo não estava, não deveria ser feito da forma que foi, que eu não podia na hora olhar para aquelas pessoas que eu não conhecia e que tem o maior poder da República e falar assim, olha, eu não quero fazer isso dessa forma, eu não vou mais fazer, me dá a peça que eu escrevi para cá que eu estou indo embora. Isso não me cabia fazer ali, entendeu? O que me cabia fazer era, olha, eu não vou, eu não quero que isso siga dessa forma, eu fiz a peça, a investigação é minha, então eu quero a peça de volta para que eu possa ir lá e fazer o protocolo na Receita Federal que, na verdade, era o que tinha sido feito, o que deveria ter sido feito. Agora, em relação a sigilos, Juliana, absolutamente qualquer coisa que é feita no gabinete presidencial, seja do Bolsonaro, do Lula, do Fernando Henrique, da Dilma, não importa, tudo tem que ser feito em sigilo, especialmente, especialmente por quê? Porque a gente estava tratando de um caso de defesa do Flávio Bolsonaro que, de fato, eles não deveriam estar ali discutindo com o Ramagem ou com a, ou com o próprio Bolsonaro, mas eles estavam e é importante que vocês saibam que todos os casos, todos os casos criminais, a família se envolve, então eu não tenho, eu não tinha como ali fazer um juízo de valor, assim, até porque eles, quando a gente chega lá, eles falam que eles iam logo em seguida para um outro compromisso, então o que eu imaginei logo inicialmente? Eles estavam juntos ali porque aquilo ali era um outro compromisso, eu não tinha ideia que o Ramagem tivesse recebido alguma informação como ele declarou agora, eu achei que eles estavam juntos e eram pessoas, se eram pessoas todas de uma extrema confiança umas das outras e que eles estariam ali esperando, porque depois eles tinham um compromisso e eles iriam para lá, eu achei que a conversa fosse ser rápida, que eu fosse apresentar aquilo ali e fosse embora, agora, em relação a jeitinho, como é que foi que você disse o que ele falou? Fechadíssimo, que tinha que ser fechadíssimo, tem preocupação com gravação. A verdade é que qualquer questão que envolva uma defesa criminal tem que ser fechadíssima e tem que haver uma preocupação com gravação. A verdade, Helena, é que aquilo tudo que aconteceu envolve uma afronta com todo o máximo respeito ao Supremo que eu tenho, eu tenho absoluto respeito ao Supremo, agora, aquilo ali é uma divulgação de uma reunião que foi feita de duas advogadas com um sujeito que era o presidente da república, mas era o pai do cliente que a gente estava defendendo. Mas ele não estava presente, essa é até uma pergunta que eu preciso te fazer, você sabe ou sou o informado, não, não, o porquê eu sei que é porque ele estava com Covid, mas essa reunião, a orientação para que vocês fossem lá encontrar o presidente, a BIN, o chefe da BIN, o ministro do GSI, o senador Flávio Bolsonaro tinha conhecimento? Foi ele que arrumou, demandou que vocês fossem lá? Isso eu não tenho como saber, não tenho como saber. Agora, eu repito para você, o que me foi informado é que não era uma reunião com a BIN, era uma reunião para fazer um despacho, um protocolo com um número que, aliás, Juliana, eu fiz depois na Receita Federal, eu tenho o número do processo, não foi uma coisa escamotechada, entendeu? Assim, existiu uma impropriedade em relação ao GSI? Pode ser que tenha existido. Agora, existe uma fundamentação legal que pode ser questionada, entendo, hoje, hoje, eu entendo que é absolutamente questionável essa fundamentação, mais quando você está em um escritório que você tem várias pessoas, e não era só esse caso do Flávio, não era um caso cuidado só pelo Flávio, pela Luciana e por mim. Tem outras pessoas envolvidas porque tem um monte de defesa envolvida, um cliente que tem várias defesas envolvidas, ele acaba falando, ele acaba se comunicando com vários advogados e todos têm que entrar num certo consenso sobre o que vão fazer. A minha parte, a minha parte, nesse caso, foi fazer a análise desse processo da Forna da Onça e aí, por conta disso, eu encontrei esse relatório de inteligência financeira e quando eu encontrei o relatório de inteligência financeira, eu encontrei as inconsistências e, agora, como é que isso ia entrar no processo? Em que momento que isso ia ser apresentado não cabia a mim definir? E pior, na verdade, eu poderia opinar como eu opinei, mas é de praxe que o dono do caso acabe decidindo o que vai fazer e foi o que aconteceu. Não cabia a mim, naquele momento, não aceitar. E, de fato, eu posso ter me equivocado, entendo, acontece, que ali aquela fundamentação de acordo com essa lei era cabível. Aconteceu tudo isso, vocês foram embora, você está relatando seus incômodos em torno disso, mas no dia seguinte vocês foram se encontrar com o chefe da receita. Está na agenda dele e tudo. Como? Mais de uma vez. Mais de uma vez? Além desse dia, vocês foram em outras ocasiões? Eu e a outra advogada fomos uma vez e aí eu esperei lá, uma semana, uma semana depois eu estive lá novamente. Foram dois encontros. Foi lá mais uma vez. Então, o primeiro estavam vocês duas e no outro só você. E no outro só eu. E nesse primeiro encontro em que estavam você e a doutora Luciana, qual foi a pauta? Foi esse protocolo? exclusivamente o protocolo desse pedido. Exclusivamente. E o presidente, e o chefe da receita tinha conhecimento da reunião de vocês com o presidente da república? Creio que sim. Creio que sim. Vocês informaram a ele que tinham conversado com o presidente da república sobre esse assunto? Não, acho que quando nós chegamos lá ele já tinha conhecimento. Não tenho, não me lembro exatamente, mas acho que sim. Juliana, olha só, isso tem quatro anos que aconteceu. Claro, eu sei, tem algumas coisas que você não lembra de jeito. Eu não me lembro exatamente tudo. Mas o que eu me lembro é que sim, alguém marcou a reunião, não fui eu que liguei e agendei a reunião, não. Alguém marcou a reunião, nós fomos para a reunião. Alguém marcou a reunião para vocês, também não foi a doutora Luciana que marcou a reunião. Não, pode ter sido, acredito que tenha sido ela, eu não fui. Mas é isso que você está falando, você não lembra exatamente, mas que quando vocês estiveram lá, na sua memória, o chefe da Receita já tinha conhecimento de que o presidente da República sabia desse pedido em torno da apuração? Acredito que sim. Acredito que ele soubesse. Acredito que ele soubesse. Não consigo, não consigo, eu pensando, assim, Juliana, na verdade, eu pensando no cenário em que eu estive hoje com o presidente, no dia seguinte, com o secretário da Receita. Eu não consigo imaginar um cenário em que isso não fosse de alguma forma mencionado. Mas, olha só, o mote do do despacho com ele foi existe esse caso, algumas pessoas já conseguiram isso, isso é uma coisa que é possível para qualquer, a apuração especial do CERPRO não é um pedido especial para quem tem um cargo na República, não é isso. A apuração especial do CERPRO é um pedido formal que muitas, que qualquer pessoa pode pedir. Mas ele se chama lá tecnicamente, eles dão esse nome de apuração especial do CERPRO. Mas quando você vai fazer esse pedido de apuração, o normal, sei lá, estou pensando eu aqui, o chefe da Receita não vai receber a mim para isso, né? Não, mas de jeito nenhum, assim como tem a questão da do GSI. Mas olha só que coisa, eu concordo com vocês na vastíssima maioria das coisas, mas pensa numa coisa, Juliana, está o filho do presidente da República que está nesse olho do furacão que você acabou de mencionar. Então a defesa dele tem que ser feita de forma extremamente estratégica, cuidadosa e cautelosa. E ainda que muitas pessoas achem isso absurdo, a advocacia criminal sempre vai buscar nulidades num caso. Isso acontece, é assim que a gente trabalha, esse é o nosso trabalho, isso faz parte do nosso trabalho, encontrar a nulidade. Aí, eu encontro essa organização que faz buscas por meio de um acesso ilegal, que eu entendo como ilegal, faz essa busca nos dados do filho do presidente. Só que aí, olha só que coisa, eu falo, o que eu digo na minha peça? que existem essas pessoas na Receita Federal que fazem isso, que existe uma interferência do Ministério Público Federal, que existe uma interferência da CGU, que existe uma interferência de vários órgãos. Então, você imagina só, e o Flávio, ele, além de ser filho do presidente da República, ele era senador da República. Então, a gente está falando de um senador da República, filho de senador da República, que está apontando o dedo para um dos principais órgãos da República e dizendo, olha, existe um câncer dentro dessa estrutura e existem tentáculos que ligam essa estrutura a vários outros órgãos. Aí eu pergunto a você, isso pode ser dito para qualquer pessoa? Eu já te respondo, não pode, sabe por quê? Porque eu falei com o Ministério Público Federal no Rio de Janeiro para tentar resolver isso e não consegui, não me deram, não me deram, falaram para mim, isso aí é bobagem, entendeu? Então, eu tentei fazer isso, tentei fazer isso da forma mais linear possível com o que eu faria com alguém que não fosse o filho do Presidente da República. Mas mesmo assim, doutora, porque outras pessoas estavam sendo criminalmente investigadas nessa época, inclusive pelos dados desse relatório e da Funda da Onça. Os outros investigados não têm como ir ao chefe da Receita para ir atrás dessa situação, né? Não, mas eles também teriam a mesma possibilidade de defesa, porque se eu conseguir demonstrar que existe essa ilegalidade, não só os investigados ilegalmente na Forna da Onça, como qualquer outro investigado no país, do Iapoque ao Chuí, que tenha sido vítima de um esquema ilegal dentro da Receita Federal, vai ser beneficiado. E eu falo isso na reunião. A questão só é um pouquinho anterior, né? Porque assim, a questão da nulidade, eu entendo e o Estado Democrático de Direito não permite que ninguém seja condenado por prova ilegal. Mas o acesso a esses dados de modo ilegal também não pode, né? Então assim, vocês não chegaram a ter o acesso, mas essas reuniões todas, que são facilitadas pelo Flávio C, filho do presidente da República, isso também não é republicano. Juliana, eu pergunto uma coisa para você. Qualquer... Tudo bem, tem o presidente... Flávio era senador e filho do presidente. Qualquer senador da República, qualquer um, que queira uma reunião para tratar de um assunto dessa gravidade com qualquer órgão da República, ele vai conseguir falar com... pessoas que precisam ser faladas? O problema, Juliana, deixa eu te dizer uma coisa, o problema não é o Flávio conseguir, o problema é que as outras pessoas, que não são senadores, não são presidentes, são deputados, as outras pessoas não conseguem. O problema acontece no momento em que um advogado bate na porta do juiz e o juiz escurraça o advogado de dentro do gabinete dele. O problema não é o Flávio ter um acesso, o advogado do Flávio ter acesso ao presidente, ao secretário-geral da Receita Federal. O problema é outros advogados não poderem ter este mesmo tipo de acesso. Entendeu? Porque o correto, o que deveria ser feito... Acordam, doutora. Mas eu queria saber uma outra coisa. Tudo bem, eu também acho, mas eles são agravos. Porque todo mundo é igual perante a lei, né? Então, todo mundo deveria... Mas é essa a questão do... Justamente, né? Essa... Pois é, mas então por que todo mundo... Por que eles não recebem os outros? Mas será que no caminho não seria o protocolo? Primeiro protocolo disso? Mas a gente foi protocolar. A gente foi fazer o protocolo. O que a gente foi fazer ali foi fazer o protocolo formal, tal do Cotec, para que houvesse a apuração especial do CERPRO. O que eu não acho certo é vamos direto para o... Vamos judicializar. Por quê? Até porque se a gente judicializasse direto, poderiam dizer que a gente não esgotou a esfera administrativa. Então, a gente precisava formalizar. E a gente foi e formalizou. E com detalhe, tá? Juliana, assim, só para deixar muito claro aqui. Ninguém conseguiu nada. Não foi dado, foi negado. Mas antes da gente falar disso, eu queria só entender a... A segunda... A primeira reunião é o protocolo e dar o informe e ele tinha sido informado pelo presidente da República dessa existência. A segunda reunião é sobre o quê? Foi para eu buscar... Ele disse que em uma semana eu poderia voltar que estaria ali a apuração especial do certo. Eu poderia ir buscar. Na segunda reunião você foi informada de que... Não, não. Na primeira reunião eu fui informada que em uma semana eu teria o documento solicitado. solicitado. Mas esse documento nunca surgiu depois? Surgiu a negativa. A gente recebeu um documento formal negando. Negando? Negando. Dizendo que não poderia ser dado. Depois, para entrevistas, enfim, até para o nosso colega Guilherme Amado, a Luciana contou que recebeu o relatório de inteligência do Ramagem. E aí você disse que nunca mais falou com o Ramagem, nunca esteve com o Flávio. Você soube... Não, não. Eu já estive com o Flávio. Mas eu estive esporadicamente com o Flávio. Mas não por conta destes eventos aqui que a gente está falando? Não, não por conta destes eventos. E aí depois você só teve notícias disso já que o pedido foi negado? porque o Flávio falava com a Luciana que o Ramagem estava passando os tais relatórios de inteligência? Ô, Juliana, esses relatórios de inteligência eles eram... Foram umas mensagens de WhatsApp que mandaram depois, muito tempo depois, sei lá, uns dois meses depois desse encontro dizendo que eu achava que eu deveria ir tomar um café com o... Entendeu? E não aconteceu nada. Eu ignorei isso. Eu rio do negócio e ignorei o mandado. Entendeu? Eu não tenho... Mas a Luciana efetivamente manteve uma comunicação com o Ramagem para receber informações? Não, 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 não. Acredito. Acho muito difícil. Mas ela falou isso em entrevista para o Guilherme Amado antes. Eu não... Eu não... O que ela disse... Eu acho que o que está dizendo na matéria do Guilherme Amado é que o Ramagem enviou isso para o Flávio, né? Isso. Eu não tenho certeza. E o Flávio para ela. Isso, é. Mas você não teve conhecimento de... Ana, eu não tenho como ter certeza que isso aconteceu. Sinto muito. Assim, eu... Eu não tenho como dizer para você que esse relatório que me foi enviado foi um relatório enviado do Ramagem para o Flávio e do Flávio para essa música. Eu não tenho como. Eu sei que ela me enviou isso dizendo que era um relatório enviado para o Flávio. E, doutora Juliana, você deixa o caso do Flávio em que época e por quê? Eu deixo o caso do Flávio em... no começo de 2022, no primeiro semestre de 2022, porque eu rompi relações com a advogada. Vocês deixaram a sociedade também? Eu romp... Eu saí da sociedade. Quando vocês fazem esse pedido, você diz que identificou indícios, tudo. Mas, que é de um caso anterior que onde, de fato, se comprovou a existência desse grupo criminoso usando uma senha invisível, fazendo consultas ilegais. Mas, no caso do Flávio, você nunca teve uma prova concreta de que isso existiu e quem fez. Mas é por isso que eu estava fazendo o pedido, né, Juliana? O meu pedido é um pedido bem simples. Eu quero ter acesso à apuração especial do CERPRO. Uma vez que a apuração especial do CERPRO vai me mostrar quem efetivamente olhou, pesquisou os dados do Flávio. É só isso. Entendeu? Acontece que existe uma forma legal, democrática, de ser feita essa apuração. E era isso que eu estava querendo buscar. Em nenhum momento a gente disse que aquelas pessoas que apareceram lá na escuta, não sei de quem, tinham efetivamente feito alguma coisa para o Flávio. O que a gente disse é existe essa prática na Receita Federal. Isso acontece com a Receita Federal. A Receita Federal faz isso há muitos anos. Eu quero saber se no caso do Flávio foi feito e por quem foi feito. Então, dizer que fulaninho foi perseguido e tal, eu não consigo entender por que teria sido, porque a gente não chegou sequer a saber quem é que tinha feito ou teria feito eventualmente isso no nome do Flávio. Entendeu? O nosso pedido não era um pedido para nada além de eu quero saber quem é que pesquisou os nomes para saber por que. Se houve motivação, se era um ato motivado conforme determina a Constituição da República que todos os atos da administração pública devem ser motivados. Era isso que a gente queria saber. Eu quero agradecer a sua atenção, disponibilidade, enfim, de responder as perguntas e conversar aqui com a gente no ICL. Muito obrigada. Nada, Juliana. Obrigada.